Música Carlos Drummond de Andrade é homenageado de hoje no terceiro programa especial da série que apresenta a vida e obra de grandes autores brasileiros. Cronista, jornalista e principalmente poeta, Drummond tem características modernistas. Apostou em versos livres, sem rima, linguagem popular, simples. Para falar sobre o trabalho deste grande poeta brasileiro, eu converso no programa com o escritor Gustavo Dourado. Ele fez um cordel em homenagem a Drummond e teve a oportunidade de ler pessoalmente para o poeta no Rio de Janeiro na década de 80. Também recebo no Iluminuras o professor e doutor em literatura Alexandre Pilate. Ele é autor do livro A Nação Drummondiana. Tudo isso no programa de hoje já está no ar. Carlos Drummond de Andrade nasceu em 31 de outubro de 1902 em Itabira, interior de Minas Gerais, que na época se chamava Itabira de Mato Dentro. No início da década de 20, teve a sua primeira experiência como escritor em Belo Horizonte, quando começou a publicar artigos no jornal Diário de Minas. Por influência da família, em 1925, se formou em farmácia, mas nunca exerceu a profissão. No mesmo ano, funda a revista para divulgar o modernismo no Brasil. Em 1928, publicou No Meio do Caminho, poesia criticada na época pela repetição de palavras. O primeiro livro, Alguma Poesia, veio em 1930. Ao longo da carreira, escreveu livros em prosa, poemas, contos e crônicas. Morreu no dia 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro. Amar o perdido, deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis, tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. A primeira entrevista do programa Iluminuras de hoje é com o baiano radicado em Brasília, Gustavo Dourado. Ele é autor de 16 livros e centenas de histórias em Cordel. Gustavo, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E hoje para falar da obra desse grande autor da literatura brasileira, o poeta, Carlos Drummond de Andrade. E grande autor que você teve a oportunidade de entregar pessoalmente um cordel feito em homenagem a Carlos Drummond de Andrade. Me conta como é que foi esse encontro. Não foi só um. Vocês tiveram vários encontros no Rio de Janeiro, né? É, foram três encontros. Primeiro, eu tive conhecimento da obra do Carlos Drummond de Andrade a partir dos 11 anos de idade e nos anos 80 eu era estudante da UNB e tive a oportunidade de conhecê-lo pelo primo também escritor, o Altran Dourado, que ganhou o prêmio Goethe e o prêmio Camões de literatura e era muito recomendado e reconhecido. E eles eram colegas de Minas Gerais. Também por indicação do professor Cassiano Nunes, que era da Universidade de Brasília. E o Drummond me recebeu muito bem porque ele gostava muito de cordel. Poucos sabem desse aspecto da biografia do Carlos Drummond de Andrade. Ele era cordelista, ele gostava muito, ele pesquisava. E como é que foi esse cordel? O que você escreveu ali? Era sobre a história dele? Foi uma homenagem? Na verdade, é um pupurri que eu faço com a vida e a obra dele, principalmente os livros e as fases do trabalho dele, né? E eu pus esse cordel no livro Cordelos, onde eu conto a história de 50 autores da literatura brasileira e portuguesa e conto um pouco sobre o Carlos Drummond de Andrade, que eu já tinha feito nos anos 80 e ele tinha gostado. Eu aperfeiçoei alguma coisa, mas o básico está ali, né? A essência do que eu li para ele está no livro Cordelos. Eu quero que você leia esse trechinho para a gente. Carlos Drummond de Andrade, o poeta lapidou a pedra, a palavra Minas por inteiro, a puta, a morte a cavalo, casa, morte do leiteiro, Carlos Drummond de Andrade, bom dia, amante brasileiro, poeta do meio do caminho, para o que der e vier, alguma poesia, infância, numa cidadezinha qualquer, Carlos Drummond de Andrade, quadrilha, pintor de mulher, mundo grande, nudez bela, esquecer para lembrar, os ombros suportam o mundo, sou fã, zendeiro do ar, boitempo a rosa do povo, num galope à beira-mar. José, sentimento do mundo, vence o medo, o lutador, os mortos de sobrecasaca, Drummond, vate criador, além da terra, além do céu, reconhecimento do amor. A Luiz Maurício, infante, primeiro conto, legado, os últimos dias na memória, viola de bolso toca o gado, a Carlos Drummond de Andrade, o nosso muito obrigado. Amor, um sinal estranho, amor tórrido, amor brando, viver amor e o seu tempo, aqui e agora, até quando, não se mate, salve o boi, amar se aprende amando. Viva Carlos Drummond de Andrade! Viva Carlos Drummond de Andrade, viva Gustavo também, que fez um cordel tão incrível. E imagina como é que foi a recepção dele, a emoção, porque é muito bonito. Ele realmente gostou, porque como ele era também cordelista e gostava muito, ele pesquisava, e, assim, realmente o cordel, ele toca, né, por esse sentido, porque ele trabalha a métrica, o verso e tem um contexto também biográfico, literário, né, da vida dele. Ele realmente gostou e, inclusive, me presenteou, né, com o poema Inédito, Amanhece. O Inédito está em seu outro livro aqui? É, está aqui na antologia da Academia Taguatinha Estiletas, que é editado pela Maria Félix e eu fiz a organização. Vai ser lido pela primeira vez na televisão? Pela primeira vez na televisão e acredito eu que, fora ele, o Drummond, o público agora vai tomar o conhecimento verbalmente, oralmente, pela primeira vez. Amanhecer. Amanhecer é o mais antigo sinal de vida sobre a Terra. Amanhecer ainda é o mais novo sinal de vida sobre a Terra. Amanhecer e vida humana entrelaçam-se na mesma luz. Carlos Drummond de Andrade. Gustavo, a poesia de Drummond está nos acontecimentos mais banais, né, e o cordel também fala sobre tudo, é a crônica do dia a dia. Então, eu imagino que a tua trajetória na literatura acaba tendo essa referência muito forte da linguagem usada pelo Carlos Drummond de Andrade. Sim, exatamente. O Carlos Drummond de Andrade tinha essa veia, essa verve popular. Além da poética, o crônico conto, né, a crônica do dia a dia, os contos. Então, a influência também lá de Itabira, né, do sertão de Minas Gerais. E ele era um grande leitor também da literatura de cordel. E ele gostava muito dessa questão do cotidiano, escrevia muitas cartas também, né, correspondia, correspondia com Manoel Bandeira, com Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Cora Coralina, né. E ele era um admirador da poesia e da cultura popular. E ele renovou a literatura sobre vários aspectos, era um poeta muito versátil e fez parte da segunda fase do modernismo, com a pedra no meio do caminho. Sim, ele, o Drummond, inicialmente, era um rebelde. Então, ele questionou muito tudo aquilo que se vivia no Brasil no final dos anos 20, dos anos 30, o coronelismo, a ditadura Vargas, né, e o Drummond colocou lá. Havia uma pedra no meio do caminho, tem uma pedra, tem uma pedra no meio do caminho. Então, isso, ele cunhou essa frase poética que revolucionou, né, ele ficou também mais conhecido por causa desse poema. Então, essa pedra pode significar tudo, ela era política, ela era cultural, ela, ou seja, ele removeu essa pedra e conseguiu, com a alquimia da palavra, do verso, encontrar o santo graal da literatura, né, Carlos Drummond de Andrade. Então, essa pedra precisa, de vez em quando surgem essas pedras no meio do caminho e nós temos que remover. E o Carlos Drummond de Andrade removeu a pedra por meio da poesia, né, e nós temos que remover as pedras dos nossos caminhos todos os dias. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. E nós temos vários outros também poemas que quem está em casa, às vezes, ah, não conheço muito a obra de Carlos Drummond, mas conhece sim, porque a gente tem. E agora José, a quadrilha, né? Tem mais alguns poemas para quem está querendo conhecer um pouquinho mais a obra de Drummond? Qual que é a porta de entrada? Olha, a porta de entrada dele é o clarenigma, né? E ele coloca essa questão da quadrilha, né? Que é um termo bem atual em todos os sentidos. Eu acho que toda a obra dele é importante. E também, por exemplo, o Corpo, né? Corpo, que é uma obra recente, foi o Amor Natural, Esquecer para Lembrar. E lembrar também que o Drummond não foi apenas poeta. Além de coisa, ele também era contista e cronista, né? E pesquisador também, até genealogista. Servidor público também. Servidor público, ele foi do Ministério da Educação, né? E teve um papel muito importante dentro também do serviço público e ajudou também a construir, a lançar vários outros escritores poetas. Teve uma relação de amizade muito forte com Mário de Andrade, com Cecília Meirelles, com Clarice Lispector, né? Fizeram parte do modernismo também. Do modernismo, do modernismo. Todos esses, a segunda geração do modernismo, a partir de Carlos do Monte de Andrade, né? Esses foram fundamentais para a modernização da literatura brasileira. João Cabral de Melo Neto e Guimarães Rosa, que também era um grande amigo do Carlos do Monte de Andrade. Eu queria falar agora sobre as obras dele. Você trouxe vários livros. A gente tem até uma relíquia aqui, né? Que é o volume 2, Nova Reunião. Qual que você destaca aqui, além desse, claro? Olha, eu destaco, além das antologias, a antologia poética, porque está praticamente 80% da obra dele, a seleta, né? A nova reunião, a reunião em dois volumes, é a nova reunião. Temos aí também, esquecer para lembrar, o corpo, o amor natural. Todos esses trabalhos que estão aqui são de destaque. E qual que é o principal legado desse grande poeta? Olha, o principal legado, para mim, é a obra dele, a vida, né? E a obra que ele deixou, né? Cerca de 40 livros e a modernidade desse trabalho, a simplicidade da linguagem. Então, hoje, podemos dizer que o Carlos do Monte de Andrade, pelo seu nível, pela qualidade do trabalho, ele está no mesmo nível de um Fernando Pessoa, né? De um Guimarães Rosa, de um Jorge Amado. Então, realmente, ele popularizou a poesia no Brasil, principalmente nas escolas, né? Foi muito importante para nós, porque deu um exemplo para a nossa cultura e para a nossa literatura. Então, eu acho que o melhor lugar do Drummond é esse. O legado dele é o humanismo. É o que falta hoje no mundo. Ou seja, é a solidariedade, é a fraternidade, né? Que é necessário para que nós construamos uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais humana. Muito obrigada pela sua participação, mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho. Eu agradeço a oportunidade e parabéns aí pelo programa Iluminuras. E a gente faz agora um breve intervalo. Daqui a pouco, eu volto a conversar sobre Carlos Drummond de Andrade, com o professor e doutor em literatura, Alexandre Pilate. Ele é autor do livro Nação Drummondiana. Até já. Estamos de volta com o Iluminuras especial sobre a vida e obra de grandes autores brasileiros. O homenageado de hoje é Carlos Drummond de Andrade. Quem está ao meu lado neste segundo bloco é o doutor em literatura, professor Alexandre Pilate. Alexandre, seja bem-vindo ao programa mais uma vez. Obrigado. Sempre uma grande satisfação falar sobre o Drummond, conversar sobre a importância dele para a nossa literatura, para o nosso país. Bom, você é autor do livro A Nação Drummondiana, onde você aborda quatro estudos sobre a presença do Brasil na poesia de Carlos Drummond de Andrade. Conta para a gente, quanto tempo de trabalho, o que você descobriu aqui, qual é a sua análise? Esse livro é resultado da minha tese de doutorado, que eu fiz na Universidade de Brasília. Mas a hipótese básica é que o Brasil é talvez um dos temas mais importantes para a poesia do Drummond, especialmente entre os anos de 1930 e 1951. Então, eu estudo os livros que ele publicou, desde Alguma Poesia, de 1930, até Claro Enigma, de 1951. E eu procuro acompanhar a hipótese básica é que a crítica, em geral, enxerga nesses livros, nessa sequência de livros, uma alteração do modo como Drummond concebe a vida, a literatura, a própria poesia e a própria nação. Mas eu procuro apostar num argumento um pouco diferente, que existe, na verdade, uma grande coerência entre esses livros, embora eles sejam muito diferentes entre si. E o que garantiria essa coerência básica entre esses livros, embora muito diferentes, é a maneira como ele formaliza uma certa maneira de pensar sobre a realidade brasileira. E aí eu uso uma categoria que é explicativa dessa forma de enxergar o Brasil, que eu retiro, inclusive, de um dos poemas dele, que é o poema que fala sobre Itabira, em que ele fala que um personagem, que é Tutu Caramujo, cisma na derrota incomparável. Então, o verso diz assim, só na porta da venda, Tutu Caramujo cisma na derrota incomparável. Então, eu analiso esse olhar desse personagem, Tutu Caramujo, que é um personagem real de Itabira, eu analiso esse personagem como, na verdade, uma espécie de alter ego do Drummond, que também enxerga as coisas cismando. E cismar, na linguagem popular brasileira, é inquietar-se, pensar, especular, não se contentar com o que enxerga e tentar descobrir alguma coisa por trás do que está enxergando. Então, a cisma, para mim, é o ponto de partida de todo o poema do Drummond que trata da experiência nacional, que trata da experiência social e, muitas vezes, até da própria experiência íntima dele. Então, é esse autor meio inquieto, cismado, meio arredio, que vai construir, ao contrário do que se pensa numa postura dessas, vai construir uma máquina muito potente de comunicação popular. Então, acho que a poesia do Drummond tem também esse dom de ter uma grande exigência em termos de crítica, em termos de pesquisa formal, em termos de exigência e de diálogo com toda a tradição da literatura universal, mas também uma grande capacidade de comunicação com um público não especializado em poesia. Então, todas essas coisas, me parece que são elementos que constituem uma disposição drummondiana para interpretar o Brasil. E aí, essas inquietudes, essas inquietações, me parece que não são apenas coisas peculiares do Drummond, mas são coisas que dizem respeito à própria experiência nacional brasileira. Por isso, o título do livro é A Nação Drummondiana, porque, na verdade, esse olhar da cisma, esse olhar inquieto, esse olhar desconfiado com relação ao que a história nos reserva, me parece que é uma característica da própria nação. E Drummond era super erudito e usava de uma linguagem popular muito simples. Isso provocou um rebuliço na época, né? E acho que era difícil para ele também traduzir essa forma. É, sim. Eu acho que o grande foco, digamos assim, da pesquisa linguística, literária e poética do Drummond, eu acho que tem a ver com esse alcance de uma simplicidade na comunicação do poema. E é uma coisa que é muito interessante sublinhar, porque isso estabelece claramente uma relação entre Drummond e o primeiro modernismo, né? O primeiro modernismo teve como, entre as missões que ele se propôs, aquela corrente de autores do primeiro modernismo, com Mário de Andrade à frente, ela se propõe uma coisa importante, que é renovar a linguagem literária brasileira através do uso, digamos assim, de um português não oficial, né? Ou de um português que a gente poderia chamar de popular. Acontece que, embora haja muitas conquistas interessantes nesse campo, no primeiro modernismo, com Oswald especialmente, com o próprio Mário de Andrade, com Manoel Bandeira, existem muitas conquistas nesse sentido, mas também existe um pouco, em algumas dessas realizações, um pouco de trava artificialista, né? Em algumas dessas realizações, não em todas, evidentemente. O que eu acho que o Drummond consegue fazer é aprender com esses poetas, né? Especialmente aprender a lição do Mário de Andrade, com quem ele tinha uma ligação muito forte, né? E consegue aprender esse desejo de falar em brasileiro, digamos assim, né? Usar um português brasileiro para comunicar, para se comunicar através da poesia, mas, ao mesmo tempo, fazer isso com uma naturalidade que eu acho que poucos conseguiram. Então, quando o Drummond escreve alguns dos seus poemas, como, por exemplo, No Meio do Caminho, como o próprio poema de Sete Faces, como José, uma série de poemas em que a gente pode perceber um conjunto de frases, um conjunto de versos que vão ser repetidos pela população brasileira, ainda que não conheçam a obra do Drummond. Porque ele conseguiu atingir, além de ter essa capacidade de traduzir questões, digamos assim, de uma complexidade muito grande, e que ele vai resgatar em toda uma cultura erudita que ele dominava, ele consegue traduzir isso para uma linguagem que é comunicativa, mas que não soa como artifício, que soa como uma naturalidade que é pouco comum em poetas da envergadura e da cultura dele. Ele inaugura ali a segunda fase do modernismo e eu acho que o divisor de águas foi No Meio do Caminho. Na época, alvo de polêmica, muitos se perguntavam, mas isso é poesia? Foi principalmente pela repetição dos versos? O poema No Meio do Caminho é emblemático para a gente pensar sobre a importância do Drummond nessa transição entre o primeiro modernismo e o segundo modernismo. Por quê? Ele coloca uma grande questão existencial, que eu, por exemplo, no meu livro eu leio como uma questão para o Brasil, que é a pedra que a gente tem sempre que mover do meio do nosso caminho, mas ao mesmo tempo, como no mito de Sísifo, essa pedra parece que volta de novo. Essa pedra representa Minas Gerais, essa pedra representa o Brasil, essa pedra representa a própria dificuldade do poeta diante da expressão, quer dizer, quando você começa a escrever e sente as dificuldades da escrita. E tudo isso é colocado nessa forma, que eu diria assim, que é uma forma coloquial, comum e muito comunicativa, que é a da repetição alternada, com ordens alternadas do verso. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, o que dá o impasse, coloca o impasse no próprio poema, quer dizer, o próprio poema não anda porque tem uma pedra no meio do caminho dele. Então, eu acho que uma relação interessante que vale a pena a gente sublinhar da postura do Drummond com relação aos primeiros modernistas é que ele se apropria de tudo que eles tentaram fazer e abastece esses mecanismos com uma consciência crítica. Então, eu acho que havia, por exemplo, no primeiro modernismo, o sentido maior era de uma certa celebração do Brasil. No caso do Drummond, eu acho que o travo da crítica, da melancolia, às vezes da agonia, às vezes do desencanto, promove uma diferença crítica em relação ao primeiro modernismo, o que a gente não enxergava lá. E aí, eu acho que no meio do caminho é emblemático nesse sentido. A história do poema mostrou isso. A polêmica que ele gerou vai muito nesse sentido, de ele ser uma coisa que marca a chegada de uma nova postura dos autores com relação à realidade brasileira e com relação à linguagem brasileira. E com a quadrilha, que também é muito famoso, ele inaugura uma certa poesia anticonvencional? É muito complexo, porque é uma poesia anticonvencional, mas é uma poesia que, ao mesmo tempo, abre um espaço para um certo conforto. Então, você lida com aquela anticonvencionalidade, mas não com uma reação de repulsa imediatamente. Você é despertado na sua curiosidade, você é instigado a continuar lendo. Porque o Drummond também, isso é uma coisa que não se fala muito, mas o Drummond é um grande construtor de personagens. Isso, por exemplo, no poema Quadrilha, que é um poema pequeno, reduzido, ali você tem, em poucos versos, a constituição de toda uma história de encontros e desencontros amorosos, cuja metáfora principal é a da quadrilha, do entrelaçamento dos pares, que, na verdade, não se entrelaça, nenhuma história dá certo ali. Mas é um poema que revela essa capacidade dele de, em poucas palavras, em poucas pinceladas, construir os caracteres. João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim? Joaquim suicidou-se. Então, essa construção de personagens, ela é muito refinada, muito sutil, muito precisa. Quadrilha é tão revelador disso, que, por exemplo, depois ele é reinterpretado por dois grandes autores, pelo menos dois a gente pode citar, por exemplo, o Chico Buarque, que faz uma canção inspirada no quadrilha, né? Mas também tem um poema lindíssimo do João Cabral de Melo Neto, que se chama Os Três Mal-Amados, em que o João Cabral pega esses personagens criados pelo Drummond e dá voz a eles, e então eles vão apresentando o drama amoroso deles a partir da própria perspectiva, né? Então, é a força criativa desse poema que gera diálogos, que gera novas criações, né? Que é também uma força da poética drummondiana. Ele é, por exemplo, um dos autores, há um autor que fala isso muito claramente, fala assim, o Drummond é a referência incontornável de todos os poetas brasileiros da segunda metade do século XX em diante. É o maior legado desse grande poeta, então? É o maior legado, certamente, é a sua obra e a capacidade de essa obra ser, ao mesmo tempo, muito grande, constitutiva de um projeto e, sendo constitutiva desse projeto, ela é capaz de direcionar caminhos para a poesia brasileira que vem depois. Existe uma anedota que é muito conhecida, é que o Tom Jobim tocava nas boates de Copacabana e passava a noite na boate tocando, né? O seu ofício de músico e tal. E, em geral, chegava de manhã em casa, mas antes de ir para casa, ele passava na frente do prédio do Drummond e esperava o Drummond sair, que ele era funcionário do Ministério da Educação, saía cedo para trabalhar. E o Tom Jobim cumprimentava e dizia, só vim dar bom dia, meu mestre. Então, é uma ligação entre a poesia e a música brasileira, né? Que precisa ser contada. João Gilberto, recentemente falecido, dizem que ligava para as pessoas para recitar, por exemplo, o poema Morte do Leiteiro, que ele sabia de cor. Então, assim, o Drummond é essa grande fonte de inspiração de muitos artistas intelectuais brasileiros, né? Que foram, de alguma forma, continuando o seu legado também. Ok. Alexandre Pilate, doutor em literatura, professor, autor do livro A Nação Drummondiana. Parabéns pelo seu trabalho, obrigada por compartilhar conosco. Um pouquinho mais da história de Carlos Drummond de Andrade. Obrigada. Ok, muito obrigado. E obrigada a você também, que acompanhou mais esta edição do programa Iluminuras. Lembrando que para rever é só acessar youtube.com.br TV Justiça Oficial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.